Esse óleo de lavanda, ele já é pronto pra pele, ele já vem diluído no óleo vegetal de girassol. Essa lavanda é a lavanda angustifolia, além de ser um hidratante, vai acalmar, cicatrizar, vai atuar nas dores originadas por tensão, para quem tem insônia, ajuda a relaxar, dormir melhor. Antes de dormir, faça uma massagem com esse óleo nas têmporas. Ela faz uma analgesia no local onde está machucado. Se você machucou a cutícula fazendo unha, ela é ideal pra cicatrizar, amenizar aquela ardência e a dor.